Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Obrigado, Eriton, obrigado pela participação. Corinthians vai lá pelo lado esquerdo, Gabriel Pereira, boa bola com Renato Augusto. Renato Augusto pra Roger Guedes, vai marcar, caiu, 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 caiu. Gol, 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 gol. Da Corinthians. Roger Guedes, Roger Guedes, jogada do timão toda pelo lado esquerdo, Renato Augusto no pé de ferro, ganhou. Tocou pro meio da área, Juliano ajeitou com a perna direita pro Roger Guedes. Fuzilado e perna esquerda entre os zagueiros, canto esquerdo do Everton, nada por fazer. O timão abre o placar do clássico, pressiona, saída de bola, faz o Palmeiras errar, Luan escorrega sozinho. O Renato Augusto ganha, Juliano, Roger Guedes, o trio do quarteto funciona e o timão tá na frente. Roger Guedes, cheiro de atilheiro, faro do gol, cento e vinte e três, as costas, vinte do primeiro tempo. E já, Palmeiras, zero, o Juliano Cavalcante. É, liberdade pra Renato Augusto. Ele que ali pela esquerda tem liberdade e entra dentro da grande área, cruza dentro da grande área. Juliano só dá um toquezinho na bola e Roger Guedes fuzila pra dentro do gol, sem chance pro goleiro Everton. É, o timão tem um e o Palmeiras tem zero, Thiago. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Primeira chegada do Palmeiras com perigo, é bola cruzada, bola que foi desviada pelo jogador do Corinthians, é escanteio pro Palmeiras, escarpa com a bola. Lá pelo lado direito, à esquerda do seu rádio, bateu, rebateu, carimbou! Carimbou, carimbou, carimbou! Gol! Gol do Palmeiras! Palmeiras! Gabriel Menino, Gabriel Menino, escanteio, cobrado no primeiro pau, a bola bateu no Cantilho, sobrou pra entrada da área. Gabriel Menino chuta, Cantilho tenta cortar, a bola bate nele, mata o goleirão, Cássio morre no fundo da rede, o Palmeiras empata. 46 do primeiro tempo, cheiro de artilheiro, faro do gol, Gabriel Menino, você mexeu no placar, 25 às costas, o Palmeiras empata, um jogo improvável. Palmeiras! Oh, oh, Juliano Cavalcante! É, posicionamento, mais um escanteio da equipe do Palmeiras lá pela esquerda, e ele, Gustavo Scarpa cruza ali no primeiro poste, a bola é desviada, sobra pra ele, Gabriel Menino, que bate de primeira e empata o placar. Tudo igual, um a um, Tiago. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Ele é o Jorge, é clone, né, é um clone. Agora, quem, e o Tiago falou que o Silvinho é o Richard Grier, Richard Grier brasileiro. Atenção, o Roger Guedes balançou em cima do Gabriel Menino, bateu, que golaço! Carimou, carimou, carimou! Golaço, golaço, golaço! GOL! Antológico do Corinthians! Roger Guedes, morto, cansado, pregado. O Vidinho recebeu da intermediária, viu, o Roger Guedes passa livre. O Gabriel Menino deu espaço pra ele, limpa na ação em cima do Gabriel Menino, cortou pra dentro. No pico da grande área, pelo lado esquerdo, manda no ângulo. Joga a luva, o Everton! Lei do ex de novo, o Roger Guedes marca o maior gol do mundo. O Timão finalmente tá na frente. Quando o Palmeiras era melhor, tinha mandado bola na trave. O Corinthians tá na frente de novo, cheio! O Corinthians! O Juliano não para no gol, o Roger Guedes acemejou no placar, e que placar! O Timão tá na frente, 38 do segundo tempo. O Corinthians! Dois! Palmeiras! O Juliano volta, paga o ingresso, credencia de novo, que vimos a maior pintura da Neokímica Arena! E que golaço, hein, Thiago? É o segundo dele na noite, ele que faz aí justo a lei do ex, Roger Guedes, camisa 123, do lado esquerdo, do bico da grande área. Entra dentro da área, finta o jogador Gabriel Menino da equipe do Palmeiras, bate colocado alto, sem chance pro goleiro Everton, fazendo o segundo gol do Corinthians. O Corinthians tem dois, Thiago, e o Palmeiras só tem um! Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião!